. 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 Quem será que vai ganhar? Será que vai ser o melhor DJ de batalha da América Latina? A carteirada? Caralho, carteirada, hein? Vamos ver? Apostem suas fichas. E valeu quanto? Preparado? Olá, então, galera. Bola Evar São João. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui, certo? Mas a festa não acaba aqui. Ainda teremos WG, ok? E pra começar, no toca-disco número 1, 90 segundos de Scratch para DJ Will. Barulho! Maravilha, gente. Olha que incrível. E eu vou ver a fita agora com ele. E é um merda. E não tem a paz. E acha que é a última bolacha do papo. E de roca. Cê quer o quê? 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 O maluco aqui é ligeiro, ele é ligeiro. 90 segundos de batida pra DJ Nico. Se prepare, porque essa vai doer. 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 10 segundos. Você foi bom, muito bom. Mas enquanto eu estiver por aqui, sempre estará em segundo lugar. Que gostosa dessa bacana pra espalhar. O maluco aqui é o final, hein? Não soco nada a grana. Vamos lá pro levar São João no 5, 4, 3, 2, 1... E... DJ Will! Barulho pra DJ Will! Barulho pra DJ! 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 E aí